Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas lindas flores em feltro. Podemos fazer várias coisas com elas, fivelas, tiaras. Começando, nós pegamos o feltro, que é de 22 cm de comprimento por 5 cm de largura, que fica assim. Agora, vamos dobrar no meio. Dobramos no meio e vamos arredondar as pontas dos dois lados, ficando assim. Agora, nós vamos franzir, começando da ponta onde nós arredondamos. Olha, ficando assim, agora nós vamos colocar cola quente no centro e vamos enrolar. Olha, ficando assim. Agora, vamos colocar o miolo. O miolo é uma pérola. Agora, vamos fazer esta parte, que é as folhas. Pegamos as folhas, vamos franzir. Fanzimos e damos o ponto. Agora, colocamos assim e vamos colar. Pronto, ficando assim, nossas lindas flores em feltro. Até a próxima! Até a próxima!